E eu leio aqui em Efésios no capítulo 6 e o versículo de número 12 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Amado, amada do Senhor Se nós pudéssemos ter a dimensão do mundo espiritual que nos cerca Olhando com os nossos olhos, certamente seríamos mais crente Certamente oraríamos mais Certamente nós passaríamos mais tempo do nosso dia buscando a presença de Deus Para que através da intimidade com o Senhor Tivéssemos o fortalecimento espiritual necessário para lidar com as nossas guerras espirituais De uma forma bem clara, se você pudesse ver o mundo espiritual ao seu redor, com os seus olhos Imagine você agora, onde é que você está no seu trabalho? Onde é que você está? Está na sua sala? Na sala da sua casa? Se você pudesse ver com os seus olhos o mundo espiritual cercando você Os principados, os potestades, o inimigo Olhando para você agora, acompanhando cada detalhe da sua vida Se você pudesse ver Satanás, seus demônios Observando cada passo que você dá Conspirando contra a tua vida, contra a tua família Sorrindo Sorrindo dos teus tropeços Sorrindo das vezes em que você Age com falta de fé ou falta de sabedoria Se você com seus olhos, com esses olhos que a terra há de comer Se você pudesse enxergar o movimento espiritual ao seu redor Certamente você não seria quem você é hoje Certamente você não teria saído de casa Sem conversar com Deus o tempo necessário Porque você teria entendido o tamanho da guerra Mas nós não temos a capacidade de enxergar com os nossos olhos Carnais O mundo espiritual ao nosso reino No reino invisível existe uma guerra e uma grande guerra que não pode ser vista E só quem tem sensibilidade espiritual pode perceber essa guerra, essa luta do bem contra o mal E algumas vezes quando a gente fala nessa guerra Alguns até ignoram, alguns até Até ridicularizam dizendo Ah, mas fulano, mas cicrano coloca o diabo em tudo Ah, mas ela tudo quer espiritualizar Sim Não podemos colocar culpa de tudo no diabo Algumas vezes nós falhamos Mas precisamos entender que ele é o principal causador dos males dessa terra Precisamos entender Que se eu erro Existe também Uma força espiritual maligna Agindo Contra A minha natureza espiritual E que me faz cometer o erro É uma luta invisível É uma luta constante no mundo espiritual Por isso, meu amado Por isso, minha amada Não podemos perder o alvo Não podemos perder o foco Não podemos Deixar de lado O que Deus ele tem pra nós Eu não posso Pensar por nenhum minuto Que tudo na minha vida está relacionado A esse mundo espiritual A esse mundo material que eu estou vendo Eu preciso saber que existe uma batalha espiritual ao meu redor Você está me ouvindo aqui agora? Entenda Nesse momento agora Aí onde você está Está existindo Uma movimentação no mundo espiritual E você já parou pra pensar Que cada dia da tua vida Você está sobre um ataque terrível De forças invisíveis Será que você é capaz de reconhecer Quando você está sendo atacado? Ou você fica só reclamando? Ou você fica só tomando decisões Atitudes carnais? Quem sabe hoje Amada do Senhor Você saiu da sua casa E você Não percebeu a movimentação No mundo espiritual contra você Foi uma palavra Foi uma palavra Que roubou o brilho do teu rosto Que roubou o teu sorriso Uma palavra proferida contra você Você não conseguiu Você não conseguiu perceber Onde te dói Ele não vai mexer onde não dói Eu vou repetir isso aqui Eu vou repetir isso aqui pra você Ele vai E ele mexe exatamente Onde te machuca Onde Onde está inflamado Ele vai numa ferida antiga Num trauma Ele sabe o que mexe com você Por isso Amado Amada Você precisa Estar atento Atenta E eu já trago essa palavra hoje Pra você Pra que você comece o ano Atento Pra que você inicie 2024 Atenta Sobre as muitas formas Que o diabo tem De te paralisar De te entristecer De te desanimar Ignore Avança Levanta tua cabeça Quantas vezes o inimigo Ele quis te parar No ano de 2023 E quantas vezes Ele te motivou a parar E por algumas vezes Você até disse Eu não vou continuar Mais Mas Deus continuou Te sustentando Ainda que você não quisesse Continuar na caminhada O Senhor Não desistiu de você Mesmo você querendo Desistir por algumas vezes E em 2024 Ele não vai parar não E eu não queria iniciar Esse ano de 2024 Dizendo essa notícia a você Em 2024 Satanás não vai desistir Da tua vida Eu gostaria muito De chegar aqui pra você E dizer Ei minha amada O diabo desistiu Não Não Ele não desistiu Ele não desistiu Ele não desistiu de destruir teu casamento Ele não desistiu de destruir A tua intimidade O teu relacionamento com Deus Ele não desistiu de destruir você por completo Ele não desistiu de acabar com a tua família Ele não desistiu Ele não desistiu Ele não vai desistir Pelo contrário A palavra de Deus nos diz Que Ele sabe Que Ele está no fim dos dias Ele sabe Que os dias nessa terra São poucos Então Ele sabe Ele é consciente Que Ele tem um curto espaço de tempo Pra trabalhar E quando a gente tem um curto espaço de tempo Pra fazer alguma coisa A gente corre pra fazer O que precisa ser feito A gente se esforça A gente dá o nosso sangue Não é verdade? Por quê? Porque só tem um curto espaço de tempo Pra fazer A gente corre E dá tudo Dá a carga E a notícia É que o diabo está dando a carga Pra acabar com a tua vida A notícia É que Ele está fazendo O que for preciso Aleluia Mas amado Amada do Senhor A Bíblia nos diz Lá no Salmo 91 Que existe uma promessa Para aquele que está escondido Debaixo Da sombra das asas do Altíssimo Aquele que está escondido No esconderijo do Altíssimo A promessa É que aos seus anjos Deus Ele dará ordem Ao teu respeito Porque aos seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para te guardar Para te livrar De todo mal Receba essa palavra Em nome de Jesus E toma a posse dela Diga assim Os anjos do Senhor Estão ao meu redor Para me proteger Diga mais uma vez Os anjos do Senhor Estão ao meu redor Para me proteger Mas olha Você precisa estar atento Porque tem algo Que Deus nos deu Chamado livre-arbítrio E eu escolho Ou eu não escolho Cair nas mentiras Do diabo Ou eu escolho Me envolver E me enganar Ou eu escolho Crer no que o Senhor Diz sobre mim Através dessa palavra Eu quero mostrar A você Que a sua guerra Minha amada Não é contra Essas pessoas Que estão se levantando Contra você A sua guerra Não é contra as coisas Desta vida A guerra Não é contra aquele inimigo Que você tem uma raiva dele Tão grande Não, não, não A guerra é contra Quem está por detrás dele Você está entendendo? Que você precisa parar De ficar com raiva Daquela pessoa De fulano De cicrano E começar agora Perdão A centralizar Toda a tua indignação Em quem realmente Tem se levantado Contra você Para destruir a tua vida Ah, irmã Mas fulano Dá brecha Problema dele Infelizmente Satanás Ele usa Quem dá brecha Mesmo São pobres Coitados Que Ainda Precisam ter Assumir Um compromisso Com Deus E quanto a eles Deus cuida Mas se você Tiver Que ter raiva Nessa terra Tenha raiva De Satanás Tenha raiva Do pecado Tenha raiva Da maldade Desse mundo Tenha raiva Das injustiças Em nome de Jesus Em nome de Jesus Escuta aqui O que eu vou falar Para você O diabo Ele tem a capacidade De colocar pensamentos Emoções Na nossa mente Porque ele sabe Exatamente O que eu sinto Ele me conhece Ele conhece você Ele conhece tua família Ele conhece O que você gosta O que você não gosta Ele conhece Os teus medos Viu Ele conhece Os teus medos E ele entende O que machuca você E o que não machuca O que apavora você E o que não apavora E aí minha amada Meu amado Por conta desses pensamentos Por conta dessas emoções Que ele coloca Na sua mente Na minha Eu começo agora A adoecer por dentro Quem sabe Ontem alguém falou algo Para você Usado por Satanás E você dormiu Com aquele pensamento E hoje você acordou mal Deus está falando Com você E ele está Dizendo assim Agora Agora É momento De você Quebrar Toda a força Do inimigo Sobre você Agora É momento De você Dizer assim Eu Não Vou Engolir O que me disseram Eu Não preciso Ficar ruminando Aquilo que eu Engoli Quando eu Ouvi Em nome De Jesus É momento De você Vomitar O que você Ouviu Deus está Dizendo a você Nessa manhã Meu filho Já inicia O dia de hoje Colocando Para fora O que você Ouviu 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 Ontem Ouviu Hoje De manhã Ouviu No ano Passado Ouviu Na sua Infância Coloca Para fora Isso Que te Deixa Deprimido Isso Que te Deixa Irritado Porque Porque são Forças Malignas Sobre A sua Vida O diabo Tem capacidade Eu repito De colocar Pensamentos Que geram emoções Na nossa mente E que deixam a gente Para baixo Diga assim Senhor Eu derramo Eu uso essa palavra Vomito Ela não soa muito bem Mas vomitar Fala de algo Que está Causando um mal Dentro da gente Não é verdade? A minha filha Alicinha Ela É muito sensível É muito sensível O estômago A parte dela Digestiva Ela come Qualquer besteirinha Ela fica enjoada Ela quando faz Uma viagem longa De carro Eu já ando Com aquele saquinho De vômito Às vezes eu levo Do avião Dentro da bolsa Toda semana Eu estou viajando Para Brasília Pego um saquinho Bota dentro da bolsa Que eu já sei Que a Alicinha Que aquele saquinho Do avião É o saquinho Adequado A Alicinha Já começa A minha cabeça Está doendo Eu fico Torcendo Para ela vomitar Vai filha Vomita logo Filha Ela pega o saquinho Eita Talvez alguém Está tomando Café da manhã E eu falando Pois bem Coloca para fora Tudo que está Te fazendo mal Tudo que está Te causando Essa indigestão Espiritual Indigestão Emocional E quando a gente Coloca para fora O que acontece Existe Paira sobre nós Uma serenidade Uma calma Uma alegria Um novo respirar Aleluia 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 Meu amado Minha amada Quando você levantar Da sua cama Com pensamentos negativos Quando você levantar Da sua cama Como se Tivesse pairando Sobre você Uma nuvem negra De tristeza De amargura De irritação Em nome de Jesus Declare em voz alta Esse é o dia Que fez o Senhor Eu vou me alegrar E vou me regozijar Nele O Senhor É a minha luz É a minha salvação De quem Eu terei medo Mil cairão Ao meu lado Dez mil A minha direita Mas eu Não serei Atingida O Senhor Esteve comigo Até hoje Ele continuará Ao meu lado Porque ele Me cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Eu estarei Segura Pelejarão Contra mim Mas não Prevalecerão Contra mim Porque eu Tenho um Deus Que peleja Ao meu favor Porque ele Me livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Eita Deus E minha amada Às vezes É uma coisinha Que fica lá No teu coração Uma coisinha Você lembra De Elias Elias que desafiou Os profetas de Baal Ele Era um caba corajoso Você vê ele Apontando E desafiando Os profetas de Baal Ele ora E manda chuva E Deus Manda fogo Do céu Chuva de fogo Aleluia Aí daqui a pouco Ele mata Os profetas de Baal Elias que não tinha medo De nada Quando ele fica sabendo Que Jezabel A rainha Perdão A rainha Desferiu contra ele Uma ameaça Uma mulher Ele corre Para se esconder E ele fica Lá na caverna Aquela passagem Bastante conhecida Sai da caverna Pode sair Pronto Elias ficou lá chorando Pediu a Deus a morte Ai Senhor Eu não aguento mais Amada Às vezes É uma ameaça Às vezes É uma palavra contrária Às vezes É algo Que alguém Falou contra você Que não tinha nem intenção De te machucar Alguém falou Na Na besteira mesmo Que é um besta Porque fala o que quer Quem tem boca Fala o que quer Alguém postou um negócio Que não foi nem pra você E você absorveu E tá sofrido Achando que foi uma indireta Tá fria e calculada Contra você Não foi E você tá sofrendo Às vezes É algo que você Tá imaginando Criando na tua mente Oh meu Deus Quantas mulheres Me ouvem agora E não conseguem Descansar Porque Parece que gastam Toda a sua energia Procurando Um amante Pro seu marido E eu conheço Várias assim E eu também Não tô dizendo Que eu não sei quem é Não sei que Sua história Mas eu conheço Mulheres Que tem maridos Exemplares E que elas não dormem Não descansam O marido vai tomar banho Ela vai catucar o celular dele Vai mexer nos bolsos do paletó Da calça O marido vai dormir E ela pega o celular Que tá lá desbloqueado E começa a procurar A mensagenzinha de whatsapp Aí começa a olhar Nome de mulher Meu Deus do céu Isso tá te adoecendo Para de te preocupar Com o que você Não deveria se preocupar Deixa na mão do Senhor O Senhor está cuidando de você Faz a tua parte Age como uma mulher sábia Busca crescimento espiritual Busca revestimento de poder Pra tua casa Busca a união do céu Com teu marido Porque as tuas atitudes Estão adoecendo você Emocionalmente E o diabo está Se utilizando disso Contra você O inimigo Da tua alma Está se utilizando Dessa tua fraqueza Emocional Pra te atacar Pra deixar você Fragilizada na fé Você tá entendendo Deus está falando Com alguém Nessa manhã E dizendo assim Ano novo Muda tua atitude Eu estou cuidando Dele Eu estou cuidando Dela Confia em mim Confia em mim Diz o Senhor Quem sabe Alguma carência Emocional Que você tem E que você Busca preencher Dessa forma Deus está falando Ao seu coração Dizendo Minha filha Cuida desse coração Porque eu quero Fazer uma coisa nova Na tua vida E você não tá deixando Sabe que teu marido Percebe essas coisas E isso chateia Essa falta De confiança Essa falta De 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 cumprimento Daquilo que você Jurou lá No altar Diante do pastor Do padre Não sei se você Casou na igreja católica Aquilo que você Jurou Diante das testemunhas Que estavam Ao teu redor Há alguns anos Atrás Ou há muitos Anos atrás E principalmente Que prometeu Diante de Deus Em nome de Jesus Muda essa mentalidade Não deixe o inimigo Se aproveitar Das tuas fraquezas Para trabalhar Contra você Mesma Quem sabe Você tem uma carência Emocional Muito grande E você E você Vive aí Se vitimizando Ah meu Deus Eu não recebo Um elogio Ninguém reconhece O que eu estou fazendo E aí lá na sua igreja Quem sabe Você sentiu falta De um abraço E hoje Você se afastou Da casa do Senhor Você não Não consegue Mais estar ali Por quê? Porque você Sentiu falta Dos abraços Humanos Ah Você vai sentir Muita falta De abraço humano Viu? E Deus está dizendo Para você Minha filha Você não vai Para a igreja Para receber Abraço humano Porque abraço humano Falta Se tiver abraço Amém Mas se não tiver abraço Amém Do mesmo jeito Você vai para a igreja Receber abraço Amparo Alívio de Deus Não é do homem Não é do homem Eu lembro que uma vez Eu estava num culto Alguns anos atrás Eu fui para uma igreja E eu estava com umas pessoas Minhas conhecidas Estava com a minha cunhada Ana Que parece Assim um pouco comigo É galeguinha Estava com outras pessoas Ao meu redor E o pastor chegou Perto da gente E ele Apertou a mão De todos Apertou a mão Da minha cunhada Ana Que casou com o Sandro Meu irmão A irmã do pastor Júnior Que casou com o meu irmão Sandro Apertou a mão dela E passou Por perto de mim Não falou comigo Eu fiz Puxa Ele olhou para mim E não falou comigo Pastor até já tinha Uma certa idade Rapaz O que foi que eu fiz com esse pastor Será que alguma vez Eu já chateei ele E aquilo ficou no meu coração Meu Deus Ele olhou para mim E não falou comigo E eu fui para a casa agoniada Aquilo ficou consumindo meu coração Eu preciso entender o que foi Eu confesso que eu fiquei Até entristecida com aquilo Porque eu disse Meu Deus O que será E depois Eu descobri Que ele falou com a minha cunhada Pensando que era eu E eu fiquei ali Algum tempo Pensando que o pastor Tinha algo contra mim Você está entendendo Como o diabo ele trabalha Para causar contendas Para causar Ali Desentendimentos Que se você Por causa de uma bobagem Como essa que eu estou falando Eu peguei um exemplo Bem tolo Bem besta mesmo Para você entender Como o inimigo ele trabalha Se eu ficasse Alimentando aquilo Aquilo podia gerar Uma raiz de amargura Eu ia começar A ter raiva daquele pastor Até trabalhar contra ele Quem sabe Porque só Deus sabe A maldade do coração humano Mas depois eu descobri Que não foi Eu lembro de muitas pessoas Que Quando conhecem o meu pai Pastor Francisco Técio Tem até medo dele Porque meu pai É coronel da polícia E ele tem a cara Muito fechada Dizem que eu também Quando estou séria Tenho a cara fechada A pessoa Fica meio assim Eu costumo muito sorrir Mas quando eu estou séria Quando eu estou no culto Prestando atenção Quando eu estou lendo Algumas pessoas dizem Que eu herdei isso de paim Que eu tenho a cara Meio fechada Mas meu pai Por ser homem Por ser coronel da polícia E pastor Muita gente não chega Nem perto Porque pensa Que ele é um monstro Mas ninguém sabe O doce que é pai Isso cria um bloqueio E algumas vezes E algumas vezes Ele desatento Não fala com algumas pessoas E quanta gente Já ficou com raiva dele Por causa disso E eu estou usando Esses exemplos Bem tolos Para que você entenda Como Satanás Ele tem a capacidade De colocar pensamentos Na nossa mente Que geram emoções E que nos entristecem Que nos afastam Do propósito Que nos afastam De Deus Então meu amado Minha amada Entenda Que a tua luta Não é contra a carne Nem contra o sangue A tua luta Não é contra as pessoas A tua luta É contra os principados E potestades A partir de hoje Quando alguém te machucar Olhe para essa pessoa E perceba Que ela está Sobre influência maligna Ela está sendo utilizada Ela está sendo utilizada Por forças malignas Para te machucar Para te entristecer Para tirar a tua paz Para roubar a tua alegria E em nome de Jesus Entendendo quem está Por trás dela Você vai parar De ter raiva das pessoas E vai monitorar O que você sente Lá em Efésios No capítulo 6 E o versículo de número 11 Fala exatamente sobre isso Vistam toda a armadura De Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Ei amado Isso é cilada Cilada Você Que está me ouvindo aí Você que está me assistindo Aqui no Youtube Fica atento As ciladas Para te entristecer Para acabar Com a tua vida espiritual Para destruir o teu casamento Aí a Bíblia diz assim Você precisa estar com a armadura Se você sair de casa Sem a sua armadura Você vai ficar vulnerável E se você ficar vulnerável Você vai se machucar E se você se machucar Você está arriscada Dá dois sem morrer Cilada Você sem a armadura Você está desprotegido Sem a palavra de Deus Sem a presença de Deus Você está desprotegido Você não consegue perceber Que essa amizade Vai destruir teu casamento Lembra? Atitudes novas Ano novo Atitudes novas Vamos repetir isso aqui Você que está me ouvindo Cilada Cilada é emboscada É armadilha É a arapuca Como você quiser chamar É algo que você não percebe De imediato E que quando percebe Pode ser tarde demais Se você não tiver A visão espiritual Se você não conseguir enxergar Com os olhos espirituais Com os materiais Você não vai ver Você está entendendo Aquela mensagem Que chega no seu WhatsApp Daquele amigo Daquela amiga Que está se aproximando De você Cilada Que você não percebeu ainda Que você precisa Se revestir Da armadura de Deus Para não ficar vulnerável Porque essa mensagem Ela pode Essa mensagem Que chegou aí No teu celular Ela pode Exatamente Preencher Aquela lacuna Que está vazia Lá no teu coraçãozinho Que você não conseguiu Preencher em casa Cilada Meu Deus Pode falar Senhor Que o teu povo está ouvindo E amado, amada Se tem uma coisa Que ele não tem interesse É que você permaneça Com a tua família firmada Pois a nossa luta Não é contra pessoas Mas contra os poderes E autoridades Contra os dominadores Desse mundo das trevas Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestiais Por isso Vistam Toda a armadura De Deus Para que possam Resistir no dia mau E permanecer Inabaláveis Aleluia 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 Meu amado Eu gostaria Fazer uma oração Pela tua vida Onde Deus Vai aniquilar As forças do diabo Onde Deus Ele vai neutralizar Esses pensamentos negativos Que estão te consumindo Onde Deus Ele vai mandar Essa tristeza embora Onde Deus Ele vai revelar A você as ciladas Onde Deus Ele vai mostrar A você as arapucas No meio do caminho Em nome de Jesus Eu comecei hoje O programa dizendo Ano novo Só será verdadeiramente novo E Deus só fará Verdadeiramente coisas novas Se você tomar Atitudes novas E eu estou falando agora Sobre analisar A minha vida espiritual E eu quero Antes de orar com você Convidar você A uma reflexão Eu quero que você Nesse momento Você pode parar Só um minuto Eu quero que você Amado, amada Como diz lá em 1 Coríntios 11, 28 Se examine Eu queria que você Agora começasse a pensar Porque nós olhamos Tanto para as coisas Ao nosso redor E olhamos para tantas pessoas Que cometem tantos pecados Olhamos o erro De tantas pessoas E eu não falo Só dos pecados clássicos Como o adutério Eu não falo Só dos pecados clássicos Como a ingestão De bebida alcoólica O roubo Não Pecados clássicos São os pecados Mais comuns Mais conhecidos E que nós falamos mais Mas Quantos pecados Quanta coisa Dentro de mim Que precisa ser mudada Quanta coisa Dentro de você Que precisa ser mudada Começa a fazer Uma análise aí Quantas vezes Você tem agido Orgulhosamente Quantas vezes Você tem Sido tão egoísta Você só olha Para você mesmo Você não consegue Identificar a necessidade Das pessoas Que te rodeiam Você pode Pode parar e pensar Um pouquinho aí Hoje O que é que você fez Já hoje O que é que você Pretende fazer hoje Será que hoje Você já Guardou o momento Do seu dia Para fazer um bem Alguém E quando eu falo Um bem Alguém Não é ir lá Na esquina Dar uma esmola Não Um bem Alguém Se reflete em tudo Dentro da sua casa É você Buscar Alguém Que está precisando De ajuda Dentro da sua própria casa É você Guardar um momento Para Com os seus filhos Ali Falar um pouco Do amor de Jesus Aproveitar uma oportunidade É você Olhar Para esse seu filho Adolescente Que está trancado Aí no quarto Faz três dias Já desde que Passou o ano novo Que está ali No celular E você Identificar Que ele está Precisando de ajuda E você Ajudá-lo Meu amado Minha amada Examine-se Será que você Está reclamando muito Precisa parar De reclamar Um pouquinho Será que você Precisa ser mais Grato ao Senhor Reflita Minha amada